Fala aí pinguins, tudo beleza? Todas as pessoas customizam mais ou menos os seus sistemas para trabalhar E apesar de hoje em dia eu não gastar muito tempo com o aspecto visual da coisa Ainda assim existem algumas coisinhas ali que eu instalo, que eu configuro na minha distro Linux Para que eu me sinta mais produtivo, para que eu considere mais agradável de trabalhar simplesmente, de utilizar E hoje eu vou compartilhar com você as modificações que eu faço Assim como eu vou compartilhar algumas informações sobre salários no mundo da tecnologia no Brasil Com a ajuda do nosso apoiador Tribe, uma escola de programação fantástica Hoje eu não vou falar sobre os cursos da Tribe, mas sim sobre um compilado que eles fizeram com variadas profissões de tecnologia no Brasil O relatório é completamente gratuito para você acessar, então digamos que você queira saber quanto ganha um desenvolvedor web Lá você vai ter a mediana do salário ao invés da média, o que ajuda a deixar as coisas um pouco mais realistas Além disso você pode ver também que são valores diferentes em cada região do país Comparar também com a perspectiva de evolução salarial Esses dados foram coletados a partir de entrevistas feitas com profissionais de todas essas áreas Em um relatório chamado de Panorama da Carreira Tech Que foi auditado pela Grant Thornton Analisando a carreira de renda aí de mais de 400 pessoas formadas na Tribe Isso ajuda a dar um recorte muito aproximado da realidade Você pode acessar e conferir, explorar aí você mesmo no link que eu vou deixar aqui na descrição Tem bastante coisa curiosa Como alguns de vocês já sabem, a distro que eu venho utilizando nos últimos anos para trabalhar e produzir conteúdo É o PopOS Não tem nada de ultra especial nela, nem para o bem nem para o mal Mas é um sistema no qual eu tenho me sentido confortável para ser produtivo até o momento Atualmente o Pop usa o Cosmic Desktop, que é um ambiente de trabalho Numa versão derivada e ajustada a partir do Gnome Isso faz com que ele tenha várias características particulares quanto à configuração Que ambientes Gnome padrão talvez não tenham Como eu não quero que esse seja um vídeo sobre os programas que eu instalo para trabalhar E sim sobre quais os ajustes que eu faço para a minha produtividade e conforto Nós vamos deixar de fora o processo de instalação de apps aleatórios e atualização do sistema Isso aí todo mundo faz, cada um de vocês tem uma coleção de apps E cada sistema tem uma forma diferente de gerenciar tudo isso, os updates, os aplicativos Por isso eu criei uma instalação completamente zerada do PopOS Para te mostrar algumas das configurações que eu faço desde o começo Logo depois da formatação, o primeiro setup do PopOS, na verdade, já permite que a gente faça alguns dos ajustes Que eu costumo fazer sobre o comportamento do sistema Então, logo no primeiro boot, onde esse utilitário aí aparece Eu ajusto o sistema da seguinte forma Eu gosto da dock de forma reduzida, essa é a principal modificação que eu faço aqui O restante eu deixo meio tudo que no padrão, sabe? A barra superior fica no padrão O dark mode já é padrão, se não fosse eu colocaria E eu costumo usar assim mesmo Eu deixo o serviço de localização desligado Coloco o fuso horário correto para mim Não configuro nenhuma conta online aqui E nessa parte é só isso, na realidade Depois eu gosto de fazer alguns ajustes menores Nas configurações do sistema, na parte de desktop Eu exibo o botão de maximizar as janelas Eu ativo o canto superior esquerdo para exibir os desktops Quando eu bater com o mouse por lá Na parte da dock Eu configuro para que as janelas se minimizem com um clique E exibam miniaturas quando tem mais de uma Como nesse exemplo aqui E aproveitando que a gente está com o Nautilus aberto Eu costumo fazer algumas modificações nele também Que vem através de alguns plugins A gente pode instalar eles aqui pelo terminal O primeiro é o folder color E o segundo é o gnome sushi Eu já mostro o que eles fazem para você Mas uma vez instalado A gente precisa fechar o Nautilus por completo Podemos fazer isso utilizando o comando Nautilus espaço menos que O folder colors, como o nome pode sugerir Permite que você pinte de cores diferentes as pastas do sistema Isso ajuda a identificar pastas importantes Ou com conteúdos diferentes Eu gosto de utilizar para a minha organização O folder colors também permite adicionar símbolos para as pastas Para ser ainda mais fácil distinguir alguns conteúdos de outros É uma ferramenta bem simples Mas que ajuda na minha produtividade Já o gnome sushi funciona de forma semelhante A função de preview do finder do macOS Basta você acessar algum arquivo que você queira Imagem, vídeo, música, pdf, qualquer coisa Realmente pressionar a barra de espaço Ele vai te mostrar uma prévia desse conteúdo Sem que você precise abrir ele completamente Num software específico Algo que é especialmente útil Para quem trabalha com multimídia Eu também organizo o menu aqui em pastas Customizadas às vezes Claro que faz mais sentido quando tiver mais aplicativos instalados Assim como eu adiciono na dock os apps que eu uso com maior frequência Outra coisa que eu sempre configuro é o não perturbe É um ajuste simples Mas que me ajuda a me manter focado O que me lembra é que eu também altero o formato do relógio Para usar 24 horas ao invés de AM, PM Eu não gosto muito de deixar o computador ir dormir Eu desligo ele todo dia E geralmente quando ele está ligado É porque eu realmente estou utilizando Então nas configurações de energia Eu sempre desabilito a função de apagar a tela Outra coisa que talvez vocês achem até curioso Que eu modifico são as fontes de entrada Eu digito em teclados com layout em inglês há muitos anos E os meus teclados favoritos tem esse layout Eu uso, no entanto, com a BNT normalmente Eu digito sem olhar para as teclas Então o meu cedilha, por exemplo, é na tecla ponto e vírgula Mas em alguns momentos Ter o teclado em inglês ajuda Como quando eu estou escrevendo algum tipo de código Ou algo assim Então eu adiciono duas entradas Assim eu posso trocar de uma para outra facilmente Utilizando a tecla Super Super e barra na realidade Para a gente fazer essa troca rápida Wallpaper eu não costumo mudar tanto Tem alguns wallpapers do Diolinux Que eu gosto de utilizar Que os membros do canal Inclusive podem baixar lá no Discord privado dos membros Mas recentemente eu tenho gostado muito Da experiência de utilizar wallpapers animados Com um software chamado Hidamari Eu acabei fazendo o meu próprio wallpaper animado Com um editor de vídeos Customizando as cores de um outro Que eu tinha encontrado na internet E tentando criar ali um looping perfeito E eu tenho utilizado esse desde então Se você tiver curiosidade sobre como se usa esses wallpapers animados Dá uma conferida no vídeo sobre o Hidamari Que eu fiz lá no nosso outro canal Diolinux Labs Link aqui na descrição Por fim Eu costumo também criar algumas pastas diferentes Na minha home Com a pasta temp Com todas as letras maiúsculas Nessa pasta eu coloco apenas arquivos temporários Justamente Coisas que eu sei que eu posso apagar Sem problema nenhum A hora que eu quiser Isso tem a ver mais com a minha organização mental Do que qualquer outra coisa E como você pode ver aí no Nautilus Também no gestor de arquivos Eu costumizo essas pastas com ícones ou emojis Para facilitar a localização A maior parte dessas pastas É a sincronização do meu Google Drive Através do Winsync Que é um software bem bacana para essa finalidade Assim como eu faço com a pasta temp Eu vou arrastando elas ali para a barra lateral do Nautilus Para criar atalhos rápidos para todas elas Já os emojis eu pego simplesmente De uma extensão do navegador Ou do aplicativo de caracteres do Gnome Geralmente é só copiar o símbolo E colar ali que ele fica bonitinho Fora essas modificações O que eu faço é instalar programas Que eu gosto ou preciso Para realizar as minhas atividades e tarefas Exatamente como você faz por aí Como você viu Eu praticamente não modifico o sistema em nada Eu gosto dos padrões que o Bob OS utiliza Eu acho que eles são bem sãos No sentido de sanidade Talvez seja por isso que Eu tenho me adaptado tão bem A proposta do Cosmic Pelo menos até o momento Vamos ver como vai ser Quando eles mudarem a interface No próximo lançamento Utilizando Rust para desenvolver o ambiente A verdade é que grande parte desse trabalho Que você viu E também da instalação de aplicativos Que viria depois Eu centralizei em um shell script Para automatizar todo esse processo Como eu contei para vocês No meu vídeo sobre backup A ideia é ficar a menor quantidade de tempo possível Configurando as coisas E a maior parte do tempo produzindo Não esqueça de compartilhar suas dicas E as coisas que você faz aí No seu sistema aqui nos comentários Seja qual for a distro Seja qual for a interface Eu vou adorar ler Eu te vejo lá no outro vídeo E as coisas que você tem Eu vou responder